Moçambique comemora 30 anos de morte do seu primeiro presidente. A celebração acontece anualmente. Sua vida e obra estão patentes até em livros académicos. As crianças aprendem desde cedo a conhecer o herói nacional, mas nem todas sabem quem foi Samora Machel. Sei mais ou menos. Os professores ensinaram pouco. Então um amigo mostrou-me Samora Machel, explicou-me quem era e entendi. Conheço Eduardo Mugliani. De Samora Machel não sei nada. Eu não conheço a história de Samora Machel. Para mim, 19 de outubro significa muita coisa. Muita coisa no sentido de termos perdido o primeiro presidente da república, a pessoa que trouxe a independência e que foi um homem corajoso. Como puderam acompanhar, os professores conhecem a história do primeiro presidente de Moçambique independente, mas os alunos não. Vamos conhecê-la. Samora Machel nasceu a 29 de setembro de 1933 em Gaza. Filho de pai agricultor, trabalhou como enfermeiro na ilha de Inhaca, em Maputo. Em 1963, juntou-se a Frialimo na Tanzânia para lutar pela libertação de Moçambique. Durante 10 anos, liderou a luta contra o colonialismo português, que terminou com a independência nacional em 1975. Samora morreu em Buzine, na África do Sul, vítima de acidente aéreo, a 19 de outubro de 1986, quando regressava de uma reunião internacional em Lusaka. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL